Sabrina, qual a plataforma melhor de eu criar minha loja online? Olá, seja bem-vindo ao meu canal e eu sou Sabrina Brito do blog conquistaremcasa.com.br Então se você não me conhece, eu trabalho exclusivamente em casa, online, exatamente, eu trabalho em casa, trabalho com dropshipping, trabalho como afiliado Segue todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo Se não tá no grupo do Telegram, também entra já aqui Então vamos lá Qual a plataforma melhor para eu criar minha loja? Qual você indica? Shopify ou Cartix? Cartix, Cartix, não sei o que você quiser Bom, eu vou falar o prós e o contra e vou falar o que eu acho e o que eu penso Shopify é uma empresa europeia, é uma empresa grande aí mundialmente, não só na Europa, mas mundialmente Então já é uma mega empresa daí de dropshipping Não só dropshipping, não só dropshipping, mas se você já tem estoque em casa, você pode até montar lá também, não é obrigado a ser só dropshipping Os aplicativos que são os apps da Shopify são top, não tem risco de, assim, ela não é lenta, não é uma plataforma lenta Ela tem um design muito bonita, ela tem um design muito bonito Os cara e fera no dropshipping, quem trabalha com dropshipping, os que faturam milhões com dropshipping Começa com a Shopify e continua com a Shopify porque realmente é uma empresa top no mercado para trabalhar com dropshipping Para montar sua loja dentro da Shopify, ela é top Só que tem um porém, sabe qual é? Para quem está começando dropshipping, não tem uma grana aí para investir, fica complicado Por quê? A Shopify, ela cobra em dólar, então eu tenho uns planos a partir de 29 dólares Se você fizer o plano de 29 dólares, é descontado, fora isso, em cima de cada venda, 2% Certo Só que fica complicado para quem está começando e não tem uma grana Pronto Melhor se você tiver uma grana para começar a pagar mensalmente, enquanto ainda está, vai anunciar Enquanto está montando sua loja e tiver como realmente investir na Shopify, vá para a Shopify Agora vamos para a Cartis A Cartis é uma empresa brasileira, ela está dos dois últimos anos para cá Ela melhorou muito, tem muita coisa aí dentro da Cartis que mudou muito, modificou muito realmente para melhor Ela tenta ficar parecida com a Shopify, assim o layout, os aplicativos é parecido com a Shopify Você pode trabalhar com ela free, com o plano free, então quer dizer, você não precisa pagar mensalidade para trabalhar com o plano free Se você não tem grana para investir na plataforma, então você pode começar com a Cartis, não precisa pagar mensalidade nenhuma E não tem limite de produtos, de você subir produtos Fora os aplicativos, dentro da Cartis tem muitos aplicativos, tanto pago como gratuito, que vai te ajudar muito O layout da Cartis é bem parecido com a da Shopify, é parecido com a da Shopify, tá certo? Tem os planos pagos também A diferença é só um detalhe, que quando você cria sua conta na Cartis, ela precisa que você coloque um cartão de crédito Ou pode ser um cartão pré-pago ou um cartão de crédito, para quê? Só para ela ativar, toda segunda-feira ela pega um real daquele seu cartão e devolve Só para ver se realmente você é ativa dentro da conta E o cartão não precisa ser no seu nome, pode ser em nome de terceiro Pronto, só isso Agora, veja só, vamos para o quê? O contra da Cartis A Cartis, às vezes ela trava, está aprimorando ainda É como o celular, ela ainda está se organizando, está aprimorando, tá? Aí, às vezes ela trava, negócio de pouquinho tempo Às vezes ela fica lenta, então vamos lá O cliente entra na sua loja, o cliente está com pressa Aí, às vezes ela demora para carregar a página Mas também, muitas das vezes não, ela entra logo Porque ela ainda está aprimorando, a melhor, né? A plataforma ainda está se organizando Não tem limite Só que assim, ela é uma empresa exclusivamente para você trabalhar dentro do Brasil Não tem como, por exemplo, o real, você quer criar uma empresa Quer criar uma loja para a Europa E entre outros, não tem como você trocar a moeda Infelizmente, não tem como você trocar a moeda Então, a Cartis é para você criar exclusivamente lojas brasileiras Já na Shopify, não Você lá pode trabalhar qualquer moeda mundial Entendeu? Você pode fazer toda a configuração dentro da Shopify Para onde você quiser Ou seja, para vender produtos da China Com língua chinesa, moeda chinesa Europa, que é em euro E aí vai Cartis não Só é para Brasil Só que, vamos lá Eu quero que eu aconselho você Você está sem grana Nenhuma, não tem como Mas precisa começar o dropship Porque, como eu expliquei Para você vender com dropship em sua loja Você não precisa ter dinheiro Porque você subiu o produto Fez layout Organizou tudo O cliente comprou o seu produto Com o próprio dinheiro do cliente Você vai comprar o produto dele E automaticamente é assim Que a plataforma Já desconto dela Que é 2% O plano free Ela desconta 2% Em cima de cada 2, desculpa O plano free Ela desconta 2,5% Em cima de cada Vendo onde você já embuta Em cima do valor Então, assim O que é que eu te digo? Eu tenho minha loja É na Cartis Vou criar, sim, uma loja Voltada para a Europa Aí vai, sim, para a Shopify Porque não tem como Eu mudar a moeda O que é que eu te aconselho? Você criar uma loja Na Cartis Quando a sua loja Estiver crescendo Você já estiver vendendo E já tiver como Realmente Emigrar para a Cartis Para a Shopify Emiga para a Shopify Que é assim que eu faço É assim que muitos fazem Começa pela Cartis E quando já estão tendo Resultado Você emiga para a Shopify Porque tem como você exportar Todos os produtos da Cartis Para a Shopify Então, assim Dá para você trabalhar Com a Cartis tranquilo É lógico que não tem comparação A Cartis com a Shopify Só que Só para quem não entende Realmente Vê a diferença Entendeu? Se você Minha loja na Cartis É porque a minha não Em uma das lojas Não é porque a minha Mas pelo contrário Tem um layout Tem um design Muito bonito Muito bem organizado Tudo vai depender Da sua configuração Da forma que você fizer Então, tá sem grana Começa pela Cartis Começou a ganhar dinheiro Emiga para a Shopify Se você quiser Expandir o seu negócio Mundialmente Tá certo? Então, eu vou deixar aqui O link das duas Para você escolher Qual é o melhor Com esses seus planos Não estou ganhando nada Para divulgar o link delas É só pegar E eu deixei aqui Na descrição Como eu deixo todos os links Tá certo? Então, fica ciente disso Não estou ganhando Para divulgar Então, espero que você tenha entendido Faça a sua escolha certa Conforme o seu gosto E o seu bolso Fique com Deus Até o próximo vídeo